Uma idosa foi resgatada no Rio de Janeiro depois de trabalhar por 41 anos como empregada doméstica, sem salário e nem direito a férias. Um problema que se repete por todo o país. Só no ano passado, quase mil trabalhadores em condição de escravidão foram resgatados, número que cresce por causa da impunidade. Pelas imagens, não dá nem para chamar este lugar de alojamento, totalmente precário. Era aqui que os trabalhadores viviam. Este senhor passou os últimos 15 anos morando em um quadradinho sem poder sair. Ele foi uma das vítimas resgatadas pela maior força-tarefa já montada no Brasil para tirar pessoas de situações de trabalho semelhante à escravidão. Falta de acesso a água potável, a alimentação, falta de acesso a banheiros, alojamentos. Nos últimos 15 dias, 140 trabalhadores foram resgatados em 12 estados. 32 só em plantações de Goiás, 27 em carvoarias de Minas Gerais e 25 indígenas em Mato Grosso do Sul. Os três estados com o maior número de casos. No ano passado, 942 trabalhadores foram resgatados. Nós temos aí aproximadamente 500 mil reais, meio milhão de reais de verbas recisórias a serem pagas a esses trabalhadores. Todos eles terão direito a três parcelas do seguro-desemprego especial para o trabalhador resgatado. Hoje, o Ministério Público do Trabalho divulgou imagens de uma casa onde uma idosa de 63 anos foi resgatada no Rio de Janeiro. Além do trabalho para a família, ela catava latinhas nas ruas e repassava o dinheiro para os patrões. A denúncia veio à tona no Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, data que homenageia auditores fiscais do trabalho assassinados quando investigavam fazendas de Unaí, em Minas Gerais. O caso foi há 17 anos e ficou conhecido como Chacina de Unaí. De 2017 até o ano passado, as equipes de fiscalização conseguiram garantir o pagamento de pouco mais de 3 milhões de reais em salários e verbas recisórias para pessoas que viveram sob a sombra do trabalho análogo à escravidão. Além disso, 1.278 delas tiveram o contrato de trabalho formalizado. Apesar desses números, poucos empregadores são condenados pelo crime. Uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que de 2008 a 2019, apenas 4 em cada 100 empregadores foram responsabilizados na justiça. Segundo o professor responsável pelo estudo, a maioria das absolvições ocorreu por falta de provas. Às vezes se passam tantos anos, desde quando a pessoa foi resgatada do trabalho escravo, que já não se encontram mais as vítimas, as testemunhas não se lembram de nada.